Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo de Dragon Age Inquisition Estou usando minhas horas aqui do EA Access com vocês e vamos lá Isso aqui aconteceu uma coisa inusitada, o cara queria até me executar aqui Mas a gente já está saindo em outra missão e perguntaram Como você acha que devemos proceder para a gente chegar no alto de uma montanha Então a gente tem aqui, vão pela trilha da montanha Aí tem rápido e indireto, soldados servirão de distração em outro lugar O problema será enfrentado mais cedo, mas pode haver mais baixas, as pessoas podem morrer mais Cuidadoso e prolongado, seria a gente ir com os soldados juntos Soldados permanecerão com você para garantir sua chegada Membros do escadrão podem ser perdidos no vale Então vamos cuidadoso e prolongado ou nós vamos rápido e indireto Eu acho que a gente pode ir rápido e indireto Os soldados vão criar distrações em outros lugares Pediram minha opinião Vamos ver o que acontece, já é um sistema de escolhas Aquele cara ali que queria me executar Dizendo que eu era o criminoso Só que aí se me executarem, quem é que vai fechar as fissuras do mundo? Quem é que vai fechar? Não tem como né Então vamos lá Nossa pare continua aí Nossa primeira pare, a gente não teve a opção de pegar nenhum personagem ainda Aconteceu alguma coisa Beleza, subir Alcance o templo Pelo caminho das montanhas Alguém vem comigo? Como é? Vou ficar sozinho ou é? Estou jogando com o meu personagem Mas como vocês viram no vídeo passado a gente pode jogar com outros Beleza então Parece que a gente vai entrar numa espécie de caverna aí, de mina né Então Dei o meu golpe aqui Sim, por que que foi que? Por que que? Ah chegaram também né, ainda bem Por que que eu ia na frente né? Eu vou morrer desse jeito Eu quero parar de atacar Ufa Ah já tenho dois golpes Eu tenho o golpe com o B Que eu utilizei no episódio passado E tenho o RB também Hum que explode Beleza Então agora a gente pode já Eu vou invisível Porra se eu quiser ir na frente Eu tinha que ir invisível né Deixa eu utilizar aqui Por que que eu não posso utilizar a minha invisibilidade? Tá Isso deu merda Velho Isso não tá legal velho O certo era ela ir na frente Vamos ver aqui o que que nós temos O Y tá demorando a voltar Por que que ele pede pra segurar o LT? Ah porque se eu segurar o LT Eu tenho direito a mais quatro atalhos Seria interessante né Aos poucos aí a galera vai me ensinando a jogar Mas eu não sei Isso aqui não vai ser uma série Isso aqui é muito complexo pra ser uma série Vai ser uma mera diversão minha Estou testando o game Tá E tô gostando bastante Por sinal Tá dá pra gente ir pra cá Pra fora Que tem uns bichos ali Aqui a gente pode investigar o cenário Olha só Em um Um, dois Três e quatro Bom Os bichos estão parados Mesmo que eu avance o tempo Não dá nada Então a gente vai sair aqui Que merda velho Utilizei um skill no momento errado Que isso? Por que que todo mundo botou as armas pra dentro? O que que eu quero fazer? Eu quero criar a minha estratégia de batalha Que seria pegar os Na verdade pegar a Cassandra E chegar aqui Quebrando todo mundo Dá porrada Dá pra vir pra cá? Não Então a gente tem que ir um pouco Não maluco Ela deu golpe forte Sem eu mandar Eu não quero isso Como que eu faço pra cancelar? Não, não vai Não vai dar certo isso Tá, vamos chegar até aqui primeiro Mover-se até o ponto Vou ver se ela vem Tô avançando no tempo Ela tá vindo Tá Então vamos ver se a gente pega primeiro Com o ataque Q Y Aqui Vai chegar o ataque Chegou Ou seja, foi um taunt mesmo O inimigo foi provocado Vão se bater mais ou menos aqui Eu vou colocar então O nosso querido Cadê? Como é que faz aqui? Ih rapaz O ataque dele Não tá rolando Não sei porquê Acho que é porque não dá pra ele chegar até aqui Ih rapaz Isso vai dar mó merda Tô avançando o tempo devagarzinho Agora eu acho que dá já Vou atacar esse aqui mesmo Com a geleira E rapaz Eu não sei se é assim que a gente deve fazer Galera Mas vamos lá Eu vou utilizar isto E com o meu personagem Eu vou atacar primeiro Com o RB Que é o explosivo Que vai bater nesse inimigo também E vamos ver o que acontece Congelou Bateram Tá Eu vou atirar aqui agora então Com o B Vamos ver Eu não sei Como que a gente faz pra ver A Dá pra girar a câmera Agora que eu tô vendo Como é que a gente faz pra ver O life do inimigo Acho que a gente coloca o cursor sobre ele Aqui a Cassandra Sombra fraca E sombra maior Bom velho Eu não sei se isso é legal Desse jeito Eu não sei Vamos ver aqui O que a gente faz Vou ficar utilizando Minhas skills aqui Y B Eu tenho que tá um pouco mais de longe Pelo que eu tô percebendo Tá E aí Matamos todo mundo Como é O Aquário vai morrer Eu não sei velho Eu acho que aquelas Barras azuis ali Os roxas São tipo Coo-down né Deixa eu pegar aqui Pegar trapos É um item de pesquisa De criatura Para aprender mais Sobre esse tipo de criatura Leves é um especialista Em pesquisa de criatura E o mundo aberto Na verdade Não foi liberado Pra gente né Isso aqui eu tô empolgado Pra ver também Vamos ver se a gente consegue ver Bom Eu tinha dois caminhos Pra seguir Esse daqui Que eu ia matar os inimigos E O outro né Mas aqui A gente já sai Próximo também Fiquei invisível Aqui pra não dar merda Deixa eu ver se dá pra gente Investigar aqui O Território Até aqui Dá pra gente ver Não tem inimigo Algum Que merda Que merda que eu tô fazendo Eles querem que eu feche Mais uma fissura Que tá logo ali né O problema maior É que eu vou ficar visível Já já Ah não Olha só Deixa eu ver Porra Perdi o cooldown Da parada Tá Tem bastante gente ali Eu podia fazer A mesma estratégia Novamente Mas não sei Se vai dar né Bom Tô utilizando A galera Tá indo Na inteligência Artificial Mesmo Eu não sei se Seria esse o melhor Jeito de atacar Lieutenant Você está vivo Só Vamos lá Vamos fechar essa porra Tô fechando a marca Enquanto os inimigos Estão rindo Poderia ter utilizado Essa porra Fechou ou não fechou Abriu foi mais Eu acho Caramba Por que eu tava preso Ali velho Já desbloquei Conquista E etc Vamos utilizar Aqui agora Fechar mais uma Dessas fissuras Tô virando Profissional Nessa porra Tem uma Que é a maior De todas Salvamos a galera Dei sorte O caminho Que eu peguei Valeu o risco Tudo isso Em um só dia Não há tempo De conversa E não há mesmo Eu não sei se Vocês perceberam A cabeça Aparece De ser De demônios Também Vamos Próximo Antes Que isso Se muda Bom Tem uma Parada Para a gente Pegar Aqui Também Que eu não sei O que é Capuz Resistente Seria um Elmo Elpo Anões Romanos É nível Requer Nível 6 Eu vou pegar E o arco Longo De caça Que eu não sei Se vai Mudar O DPS Se requer Alguma coisa Requer nível 1 Então talvez Esse arco Aqui A gente já Possa Utilizar Aqui Nosso inventário Deixa eu dar Olhada Armas O nosso arco Arco longo De caça E arco longo De caça Na verdade São iguais Então a gente Não tem muito O que fazer Com eles Agora a armadura A gente tem Esse capuz Resistente Ao fogo Não é o que Eu estou usando Chapéu de batedor É o que eu estou usando Só que não dá Para a gente utilizar Está em vermelho Porque a gente Não tem o nível 6 Que é necessário Para utilizá-lo Mas beleza Por enquanto Está legal A gente tem que Chegar logo lá Entrar no templo E fazer o que Nos é pedido Que é fechar Essa enorme Fenda No céu Agora tem que saber Como que a gente Vai fazer Descer Apareceu descer Com ar Isso Porra Ele desce rápido Tem outra A gente desce de novo Olha que a gente É humano Então As ruas No feio Não só Acidentemente Acontece Se Se Uma Mágica É Brought Para É Possible Mas Há Mágicas Para Fazer As Explodas Eu fico parado Às vezes Fico calado Porque eu estou apreciando Tanto o cenário Como o diálogo Tá Dá para fechar Essa porra Não Não dá Não Também não é Aqui que a gente Tem que estar Tá E agora Vamos ver Espero que esses bichos Não levantem Até com a cara De morto-vivo Esse trem Devia dar para Pelo menos Botar um cabelo Preto É foda Isso A customização Do jogo Realmente Até então Me deixou Muito a desejar Não sei se você percebeu Aquela mulher que a gente salvou Se ele tivesse ido pelo outro caminho Ela tinha morrido Vou tentar Será que chego lá em cima Só me diga o que tenho de fazer Encontre o caminho Até a fissura Eu vou pular aqui Quem está falando isso O que estamos ouvindo? Não de novo Chegamos Alguém Me ajuda O que está acontecendo? Essa foi a sua voz A maioria dos homens Parece que ele está relembrando O que aconteceu Será que a tal da mulher Vai aparecer A mulher que estava Atrás dele O que está acontecendo aqui? Você vai correr Quando você pode Muita-os Nós temos um intruder Muita-o Agora Vai dar merda Muita-os Você estava lá Quem atacou E a divina Ela foi? Ela foi? Essa visão É verdade? O que estamos vendo? Eu não me lembro Então vamos abrir a porra Dá mesmo Um monte de arqueiro Um monte de arqueiro Não Um mega monstrão Não Tá Tá O que eu faço? Tá Pera aí Agora Vai vir bem a calhar Parece que todo mundo Já usou seus poderes Aqui A gente tem que pegar Esse bicho Dá um jeito Dá um jeito nele Tentar girar a câmera Aqui Onde eu não estou Muito acostumado Ah velho Eu vou soltar E vou Desconfiar nos meus amigos Aqui Né velho Depois Vai rolar um tutorial Melhor Para me explicar Como que vai funcionar Essa porra Não está rolando nada Velho Nossa Eu atirei do lado errado Que foda E agora Acho que vai todo mundo Para o saco E eu não tenho A menor noção Do que eu estou Fazendo de errado Esse bicho Não vai morrer Não Como é Você pode Interromper A fissura Imaterial Para causar Dano ao demônio Ao mirar a fissura Manter presionado A quando estiver Controlando Seu personagem Então peraí É isso? Eu acho que isso Vai causar dano Ao cara É isso Porra É agora Dá pra Dá pra Usar mais o ar Mas eu acho Que a chave Para matar ele É dessa pegada Ainda É Nossa Tomei um belo De um dano Agora Quase que ia tomando Outro Velho Tá muito Foda Espera aí Deixa eu ver Se eu consigo Dar uma saída Aqui Eu não entendi Direito Como tu faz Né Tomei um bom Tomei um bom Vamos lá Tomei um bom Tomei um bom Poção ou alguma coisa do tipo Segura de novo, ah Saúde baixa Pra Cassandra, velho Vai morrer Vai, porra Velho, eu acho que eu vacilei, a gente não vai conseguir matar esse bicho Assim, né Dá muito pouco dano, velho Ah, os bichos vão me pegar agora aqui Pera aí, porra Aí não, né E esses bichos são muito mais fortes que eu, porra Cacete, aí é foda, hein Nossa, tá todo mundo Todo mundo fechando lá, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Tem que dar um jeito nisso Tem que dar um ataque em área aqui Quando, velho Ele não vai me deixar dar um ataque em área É, velho Me ajuda aí, velho A galera tem que me ajudar um pouco Mas eu tô com medo de tirar a Cassandra Eu também vou pegar o O outro arqueiro Pra me ajudar Mandei atacar, né Vamos ver Ah, joguei umas shurikens aqui Agora que eu percebi E cadê eu? Meu personagem Agora a gente tem que ir lá Tentar dominar, né Ai, 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 ai Morri Caramba, e agora? Ah, reanime, reanime, reanime Cadê? Como que eu faço pra reanimar? Cadê meu corpo? Boa Maxwell Eu tenho que segurar? Acho que já animamos Véi, o que eu faço agora, velho? Eu tenho que sair daqui, velho Eu tenho que sair Eu tenho que ficar de costas pro bicho Agora vai, hein Agora vai, hein Todo mundo focando nele agora, hein Quanto mais longe tiver Mais meu ataque Ele atacou em mim agora Filha da puta Já voltou, já voltou Vamos lá Agora eu posso fechar Vai caramba Como é que fecha essa porra? Aí, eu acho que era isso Agora vai fechar a fissura Será? Acho que vai fechar, hein Deu um trabalhinho pra matar o bicho Mas a gente dá sempre o jeito Hum A ira dos céus Mais uma conquista, né Já é a segunda Não sei se eu tô jogando essa porra aqui direito Vão me dizendo aí nos comentários, velho Ainda não decidi se vou comprar o game ou não Nossa O load é muito demorado Ele demorou Tudo bem Não teve tanto load até agora Mas os que tiveram Foram loads de Porra, vários segundos, velho Eu deixei aqui agora só pra vocês verem mesmo Não, tudo bem Por que você está com medo? Por que você está com medo? O que aconteceu? Isso é errado, não é? Eu disse a coisa errada Eu não acho Eu pego sua perdão E sua abençoa Eu sou só um servo humilde Você está com medo Meu Deus Eles dizem que você salvou A briga não acabou de crescer Justo como a marca na sua mão Então a gente fechou Realmente é parada Então estamos salvos Eles estão felizes? Opa, espero que esse load agora Aí, beleza Montanhas geladas Descobri o refúgio Tem coisas pra gente pegar aqui Raiz élfica Pegar Tinha poder pegar tudo Será que dá pra gente tocar esse banjo aqui? Não O que é isso aqui? Ler Vamos ver Observação sobre o paciente Espero que alguém melhor que eu Assuma o controle antes Que o sobrevente sucumba Notas sobre o caso Primeiro dia Mucoso Respiração fraca Pusação rápida Isso aí provavelmente Era o que estava acontecendo comigo Dá pra gente fazer alguma coisa aqui? Explorar isso aqui? Será que o mundo aberto Vai ser liberado a partir de agora? Vou Vou fazer meia hora aqui Pra ver o que acontece Vamos ver Estão falando de mim aqui Sir Grit Tá, estão dizendo que Cassandra quer falar comigo Eu não tenho muito o que fazer Tem algumas coisas novas já No minimapo aqui Mas a Cassandra Tá pro lado de cá E depois eu venho explorar isso aqui com vocês Não sei se é em um novo vídeo, né? Na verdade, vamos ver Vou colher o feedback aí Se for legal Eu posso trazer o novo vídeo Só pra fazer essa exploração ali Acredito Que a Cassandra Olha, tem um saco aqui pra gente pegar O que é isso? Draconita e água-maria Eu vou pegar tudo Porque nunca se sabe Isso aqui é o que? Brincos de prata E adaga pesada Vamos lá Eu acho que deve dar pra gente entrar por aqui, né? Olha aí Porra, tudo aberto Sem load A gente entra numa construção desse tamanho É, nova geração Tô começando a entrar em você agora Falar a verdade, viu? Porque até então Não vi nada muito, assim Espantoso, não Pelo menos não no Xbox One, né? Vamos ver Vamos encontrar a Cassandra Esse cara é muito chato, velho Ele sempre se fode com a Cassandra Fiz o que pude Ainda suspeitam de mim? Porra, peraí Por que eu não tô podendo? Eu não tô podendo Eu não tô podendo Colocar aqui, galera O que eu quero Ih, rapaz Só falta ter bugado Essa porra aqui Sim ou não? Bom, não tô conseguindo Infelizmente O primeiro bug do jogo Tava falando da nova geração agora E o primeiro bug do jogo Acaba de sair A gente não tá em nenhum load O jogo está travado O pisca do cara Está piscando O olho tá piscando Mas tá travado A gente não pode Simplesmente dizer a resposta Então, infelizmente A gente para o gameplay por aqui Já um pouco chateado Por causa disso Primeiro a esculhambação Mas tudo bem Espero que vocês tenham gostado Até aqui Se você gostou da joinha Favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook Que a gente vai ativar Super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Noze No Facebook Que é por eu ter enviado meus vídeos É isso aí, galera Muito obrigado E parece que vai rolar A partir de agora, hein Olha, só quando eu fiz aqui Vamos botar Fiz o que pude Só pra ver Se solta A Sandra aprova um pouco Vamos ver só Ah, é né Olha, galera Tá foda aqui Eu não tô conseguindo Utilizar os diálogos Já ia encerrar o vídeo Por causa disso Mas quando apertei o LB Ele passa o diálogo pra mim Não sei porquê Mas Olha lá Quando eu aperto Quando eu dou um toque no LB Eu consigo Fazer as paradas aqui Eu não sei Deixa eu ver se dá pra gente ir lá em cima Não dá, velho É uma bosta isso Abençoado seja o criador Você acredita que sou inocente Está falando sério? O que mais você quer? Não sou um escolhido Depois eu quero saber exatamente O que são esses ícones, né A gente viu no primeiro episódio Mas Quero ver mais especificamente Então você acredita que sou inocente Oh, você mudou a sua mente Eu estava errada Talvez eu ainda estou Eu não vou, por exemplo Pretender que você não foi exatamente O que precisamos Quando precisamos A brecha resta E sua marca É a única esperança De fechar Isso não é para você Decidir Você sabe o que é isso É brabo Opa Toma, fila da puta Ficou zangadinho Ah, então eu tenho aqui De novo Eu tenho que apertar o LB Senão não vai Não sei se isso é do jogo mesmo Eu tenho que apertar o LB Para poder responder Eu quero ajudar Isso é bem estranho Concordo por enquanto Eu quero ajudar Tudo certo Um sorrisinho ali Maroto Tem sexo do jogo Todo mundo sabe Que Dragon Age tem sexo E vamos ver qual é O próximo passo aí, né Mas o load vai demorar Enquanto eu falo com vocês Me despeço do vídeo Agora sim Me despedindo de verdade Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dá joinha, favorita Compartilha Em suas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente vai de papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixe de curtir A página do meu Facebook E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fuuui